Mais uma vez Travesseiro, viajo em pensamento Toda vez que eu me peito E o destino da viagem É te encontrar Vamos arrumar o jeitinho De você vir logo aqui Se não vem eu vou aí Cuidar de você De você vir logo aqui Se não vem eu vou aí Pra gente se perder Você em mim Eu e você pra rarararararar Mais uma vez Aquela vontade de querer te ver Não poder te ter aqui Será que você Ainda usa minha blusa pra dormir Só pra tentar sentir O meu cheiro O seu ainda tá bem forte No meu travesseiro Viajo em pensamento Toda vez que eu me peito E o destino da viagem É te encontrar Vamos arrumar o jeitinho De você vir logo aqui Se não vem eu vou aí Cuidar de você Vamos arrumar De você vir logo aqui Se não vem eu vou aí Pra gente se perder De você vir logo aqui Se não vem eu vou aí Pra cuidar de você Vamos arrumar um jeitinho De lá pra aqui Eu vou aí Pra gente se perder Você em mim Eu e você Salão de ameita Salão de ameita Salão de ameita Salão de ameita E aí Eu going ... Eu vou aí Cabra Agora eu vou aí Você vaiивает